Olá pessoal, meu nome é Kleiber e eu vou ajudar vocês hoje com o problema 4 do nosso curso de pensamento computacional. A questão 4 diz o seguinte. Nisa tem 3 tipos de cartões no seu jogo, a maçã, as cerejas e as uvas. Ela tem que escolher 2 cartões da sua sequência e trocar suas posições, de modo que todos os cartões com a mesma fruta fiquem um do lado do outro. Para qual sequência seguir isso não pode ser feito? Então vamos à resolução do nosso problema. Bom, para resolver essa questão, nós precisamos inicialmente escolher uma das sequências demonstradas. Qualquer uma delas. Pode ser A, B, C, D ou E. E aí a partir disso nós devemos selecionar 2 cartas que irão trocar de posição entre si, de modo que a gente consiga deixar todas as cartas de mesmo símbolo unidas em uma sequência e unidas em uma subsequência consecutiva de cartas iguais. Ou seja, um exemplo. Se a gente pegar aqui essa carta B, nós precisamos que nós tenhamos uma sequência de frutas iguais. Portanto, se a gente pegar aqui essa carta das cerejas e pegar essa carta aqui das maçãs e nós trocarmos elas de posição, teremos a seguinte sequência. Maçã, 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 uva, cereja. Ou seja, cumprir o nosso objetivo. A mesma coisa vai acontecer quando nós pegamos a sequência C, D ou E. O único caso em que isso não acontece é quando nós pegamos a sequência A. Veja que o nosso objetivo aqui é colocar, é fazer maçã, maçã, uva, uva, cereja. E aí pra isso nós podemos tentar escolher duas cartas, né? Por exemplo, escolher cereja e maçã e a gente troca de lugar. Só que aí a sequência vai ficar maçã, maçã, uva, cereja, uva. Não atingimos o nosso objetivo. Podemos tentar também trocar maçã e uva. E vai ficar maçã, cereja, uva, uva, maçã. O que também não resolve o nosso problema. Podemos também tentar pegar essa uva final e essas cerejas. Aí fica maçã, uva, uva, maçã, cereja. Também não resolve o nosso problema. Não importa o que façamos. Não importa quais das duas cartas escolhemos. Não tem como a gente escolher somente duas cartas. Trocar suas posições e fazer com que essa sequência específica seja uma sequência de acordo com as regras de jogo. Ou seja, uma sequência que tenhamos as cartas iguais uma do lado da outra. Só trocando a posição de duas cartas entre si. E aí E aí